Não, 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 não! Isso! Menha safada. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Fala, galera! Bom dia, lindo! Bom dia, linda! Gente, o vídeo de hoje é o seguinte. A gente tá pegando os cartões de visita das Snipers, né? Então, eu tô voltando aqui na X-50. A gente fez algumas missões aqui já, ó, essas duas. E hoje a gente vai fazer mais duas missões, que é... 10 baixas com tiro livre, eu já tenho 5. E 25 baixas apoiado com tiro à distância usando dois acessórios. Isso aqui vai dar um trabalho insano. Mas a gente vai fazer mesmo assim. Então, é isso que tem no vídeo de hoje. Se você quer mais isso dessa série, comenta aí pra mim, dá um like e bora! A classe que eu vou estar usando é essa aqui, ó. Classe padrão de AX-50 pro multiplayer. Tudo que aumenta a velocidade de mira. E aqui o foco, pra caso você tome algum tiro do cara, você conseguir puxar a mira em cima dele de novo, né? Véi, eu não queria jogar nesse mapa, não. Mas fazer o quê, né? Não tô achando outras salas. Queria um mapinha menorzinho. Essa missão de agora é no scope. Então, eu tenho que grudar no cara e dar um tiro no bumbum dele. Entendeu? É basicamente isso. Ah lá, eu já passo um louco aqui. Não, 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 não! Isso! Uh! Vai fora, mano. O cara queria me atrapalhar aqui, ó. O cara tava bem aqui, véi. Nossa, tô caçando os caras aqui, mas parece que virou spawn. Uh! Vai tá cheio de gente lá na C, ó. Aqui também vai ter, ó. Estamos defendendo o bravo. Ah! Uh! Que lindo! Caraca! Um scopezinho lindo! Nossa, se eu acerto esse, rapaz! Ihihihi! 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 Olha, tem mais um doido aqui, ó. Ah! Ah! Ah, vagabundo, mano! Ó, 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 ó. Vem, safado. Uh! Uh! Caralho! Completamos a missão. Acabou a missão. Mano, eu nem vou terminar essa partida. Já vou direto pra próxima. Que a próxima missão vai ser insuportável, véi. Nossa, ela vai ser um saco. Só vamos. Acho que eu vou jogar até Ground War pra fazer ela, véi. É nóis, então. Bora! Obtenha 25 baixas apoiadas com tiro à distância usando dois acessórios. Ou seja, fudeu, mano. Eu tenho que tirar os acessórios tudo aqui. Eu tenho que apoiar, né? Então vamos pensar aqui o que eu vou precisar. Cara, eu vou deixar o cano e o laser. Vai ser basicamente isso aí. Vou tirar o resto das coisas aqui. E eu vou tentar achar um Ground War. Porque senão vai ser impossível fazer essa missão, véi. Tem que matar 25 caras. 25, mano. Eu tô sentindo que eu vou sofrer, véi. Sei não, hein. Sei não, hein. Eu preciso montar. Tipo, aqui, ó. E eu preciso matar os caras montados. Que é o maior problema de todos. Que nem esse cara que tava parado e não morreu. Não sei por quê, ó. Pelo menos eu peguei um agora. Nossa, véi. Meu Deus. Isso aqui vai ser difícil. Sabe qual que é o maior problema? Eu não sei quando é que vai dar o... O tiro à distância. Porque, por exemplo, esses dois caras que eu matei agora... Pode ser que não dê o tiro à distância, entendeu? Vem, aparece aqui. Pais, eu preciso de tiro à distância. Tiro... Deu uma longa distância. Roubaram minha kill. O cara pulou. Mano, eu não faço ideia do que tá acontecendo aqui, cara. Essa posição minha aqui tá horrível. Eu vou subir aqui. Foda-se, ó. Vou tentar não morrer. É, não deu certo. Oh, meu Deus. Essa ala gringa ainda por cima, véi. Não tem nem como. Nossa, é impossível isso aqui, cara. Ai, ai, viu? Vamos tentar outra aqui, porque aquela lá tava impossível, véi. Eu vou ter que fazer um esquema que é o seguinte. Eu preciso pegar os caras de longe, véi. E eu preciso estar montado. Ou seja... Não vou não, seu vagabundo! Nossa, mas tem uns retardados nesse modo, viu, véi? O esquema é o seguinte. Eu preciso pegar um lugar bom que eu consigo montar, montado, de longe. Esse lugar eu não sei se existe. Mas a gente tenta, né, véi? O foda mesmo é montar, véi. Ir de longe. Puta que pariu. Essa missão é um inferno, hein, véi. Pegou as duas piores challenges do jogo e juntou em uma só, mano. Eu acho que essa é a maior desgraça da minha vida, é isso aqui, véi. Como que eu vou matar um cara de longe, montado, véi? De longe, montado, véi. Não tem como. É tipo, tem que achar um spot perfeito e ficar lá pra sempre, véi. Até o resto da minha vida. O foda é só achar o spot e acertar os tiros depois. Porque isso aqui é a sala gringa. Ah, agora eu vi. Tô tomando bala lá de trás, véi. Ô, seu cagão! Sai do meu spawn! Mano, eu... Eu... Sério, eu não sei se eu vou ter estabilidade mental pra fazer isso aqui, não, véi. Como que eu vou matar os cara de longe e montado? Cadê os cara de longe e montado? Ah lá, eu consegui um. Consegui um. Eu preciso de vinte e cinco. Vinte e cinco. Véi, acho que a solução seria ficar em cima da montanha, montado em alguma coisa. Mas lá não tem nada pra montar, véi. Então... Ferrou, mano. Então eu não sei. Então eu não faço ideia. Não tem ninguém, mano. Não tem ninguém, mano. Como é que eu vou matar os cara, véi? De longe! Montado! Nossa, e eu nem sei se foi longshot ou não, porque não tem um HUD. Não tem como eu saber. Olha isso. Mano, isso é impossível. Acho que eu vou tentar subir na torre lá, ó. Será que tem helicóptero? Cara, vou pegar esse helicóptero e vou tentar subir lá na torre, mano. Talvez eu consiga alguma coisa de lá, mas assim, nem é certeza. Tipo, eu... Tá, beleza. Eu tô aqui, né? Aonde que eu vou montar agora? Porque, ó, tem um cara ali embaixo e tal, mas... Uh, acabei de ver um maluco aqui. Não tenho visão dele. Não. Nossa, não é possível. Nossa, tá muito lagado. Mano, esse era o spot, véi. Só que pra acertar isso aqui, véi, vai ser impossível. Olha isso, cara! Não tem como! Não tem como acertar os caras não, véi. Nossa senhora, véi. Calma, eu vou... Vou continuar tentando, vou continuar tentando. Uma hora vai dar certo. E se eu não tomar um tiro na cara, né? Não, é impossível, cara. É impossível. Com... Com duzentos de ping, olha isso. Olha isso, eu atiro no cara. Sabe o que acontece? Nada. Não acontece nada. Será que eu tenho caixinha de munição? Tenho. Beleza, daqui eu não saio, véi. Daqui eu não saio nunca mais, véi. Uh, levei mais um. Alguém me viu aqui, ó. Tô com medo. Nossa, se eu acerto esse cara. Meu Deus. Vem aqui, filhão. Passa aí, filhão. Não vai, né? Mano, aquilo ali é um cara, ó. E agora pra eu montar? Como é que faz? Não enxergo lá, ó. Ah, vou matar e foda-se. Esse cara te mete? Mano... Não tô entendendo nada. Sério, eu não tô entendendo nada, véi. Tem um cara ali, ó. Ai... Que merda é essa, mano? Meu Deus, esse modo é injogável, cara. Não tem como jogar esse modo, véi. Ó, levamos mais um ali. Tem um cara bizarro ali correndo de escudo. Vai entender. Uh, essa foi linda. Essa foi bonita. Eu não sei com quantos caras que eu tô, mas acho que essa é a estratégia, véi. Ai, merda. Olha esse cara. Meu Deus. Por que que ele não morreu? Ou será que ele morreu, só que o jogo tá tão lagado que não faz barulho? Morreu. Mano, eu não sei o que tá acontecendo. Sério. Tô voltando, guys. Tô voltando, guys. Não! Ai, agora ficou impossível. Agora acabou, né? Agora não tem o que fazer mais. Os caras não deixam eu subir ali. Eu nem sei quantos que eu consegui, véi. Dá licença, seu bosta! A mina consegue morrer pra mim, mano. Não, não, não. Para, 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 para. 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 Ninguém me mata, ninguém me mata, ninguém me mata, ninguém me mata. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. É sério, por favor. Isso. Isso, isso, isso. Mano, tinha um cara chatão ali, ó. Eu não sei se ele tá... Suspeito. Esse cara é suspeito, mano. Eu matei esse cara? Ah! Ah! Nunca mais. Toma, seu bosta! Ah! Nossa, gente. Que missão horrível, cara. Meu Deus. Ah! Ah! Será que eu vou conseguir? Por favor, gente. Olha, tem um cara ali. Ó, mano. Ferrou, véi! Ferrou, véi! Ai. Isso. Vou ficar agachadinho aqui. Eu não sei se aqui dá. Sinceramente, eu não sei se aqui dá. Alguém tá atirando em mim. Nossa. Tem alguém atirando em mim e é de lá, ó. Foda que eu não sei onde o cara tá. Tô fudido, velho. Não tem nem o que fazer aqui. Olha lá, ó. Olha lá, o Fih. O Fih de rapariga. Não morre por quê, mano? Quê? Mano, alguém me explica o que é isso. Alguém me explica. Alguém me explica o que aconteceu agora. O que tá acontecendo com esse modo, velho? O cara é imortal. Aquele cara é imortal, mano. Olha isso. Os tiros não acertam. O cara voou. Olha isso. Mano, os tiros não acertam. É impossível jogar esse aqui, cara. É impossível jogar esse modo, velho. Como assim? Ah, nem. Ó, já tão me vendo. Mal subindo o bagulho. Esse modo, ele simplesmente não funciona. Ele não funciona, velho. Você acerta os caras, não acontece nada. Eu acertei seis tiros no maluco. Nenhum contou, velho. Nossa, é impossível. Tomei uma... Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu não vou continuar com isso. Hoje, a gente faz outro episódio. Porque vai ser impossível pegar... Eu peguei oito. Pra vocês terem noção. Peguei oito. A gente faz um outro episódio só da sofrência. Que eu vou pegar o resto aqui. E é basicamente isso aí. Se vocês estão gostando desse estilo de vídeo, comentem pra mim. Que é basicamente eu sofrendo pra caramba. Tamo junto. Dá like. É nóis. Valeu. Falou. E fui.